Adivinhe o nome do país pela bandeira com emojis Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal E aí galera, vamos tentar adivinhar qual é o nome do país? Você terá três opções de resposta para tentar adivinhar qual é a correta Vamos começar? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje Compartilhe com apenas uma pessoa que gosta deste tipo de vídeo e escreva o nome dela aqui nos comentários E se você quiser um salve para você ou para um amigo, já sabe É só escrever o nome e a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa Vamos começar? Adivinhe qual é o país pela bandeira? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto